Vida boa, né, mocinha? Pô, Lua. Já fiz a lista. Que lista é? Toma o cartão. Cartão? 5 quilos de feijão, 6 de arroz, 3 de açúcar. Eu vou levar essa aqui tudo e eu sozinho. E o resto das coisas aí também, que tem muita coisa aí pra comprar. Tem muita coisa. Você vai sim, será que você tem no mercado? Você pode ir? Não vou só não. Não vou não. E quem vai com você? Vai comigo, você. Não, não vou não. Vó. Então você vai ter pelo menos uma roupa, né? Não, tá bonita assim, ó. Tá arrumada. Tá arrumada? É. Até pra ir no mercado eu digo com você. Vai, bora simbora. Bora. Bora. Não, Lua, pra cá, Lua. Mas ali é longe. Mas o outro é caro, esse ali é mais barato. Tá bom, vamos. Toma. Pera aí, Lua. Para aí, para aí. Ô, Jean, eu não sei que invenção é tu ir nesse mercadinho lá embaixo. Por que a gente não foi no outro que era mais perto? Mas lá era mais barato. Eu ia saber que tu ia trazer um tostão de dinheiro pra poder pegar o Uber. Mas não tinha um centavo em casa não, né? E ainda mais, gastou o cartão todinho. Sim, mas a gente só tinha aquele crédito, a gente tinha que comprar as coisas. Aquele que faltava as coisas pra nós comer em casa. Aí vamos carregar a pizza até em casa. Bora. Tem que ir. Fazer o quê? Bora? Olha. Vai pegar outra, que eu não vou lá na quarta não. E eu fico com o peso todo, né? Bora. Pera aí, Lua. Não, mas a gente tem que chegar em casa. Tem sal, o peso. Não é mole, viu? A gente tem que ser mole, ó. Ou fica com o peso mais leve, ou se... Sam, eu tive uma ideia. De que agora? Uma ideia. Pera aí, tu vai saber, olha. Olha, tu não viu não isso aqui não? Tu não viu não? Vai sair, vai sair. Oxi. Vamos preparar aqui pra você ver. Bota aí, vai, vai. Encaixa aí. Aqui. É. Aí, ó. E o outro lado? Aqui, me dá outra. Me dá outra sacola aí. Então. Eu quero ver agora, nós vamos dividir. Nós vamos dividir o peso. Então, mais uma. Mais uma. Tem formiga preta, João? Aguenta. Eu tava carregando o peso, formiguinha não é nada. Ó, ó aí. Gostou da ideia? Gostou? Olha, Lua. Essa foi uma das melhores presepadas tuas. Bora. Vamos embora. Bora. Olha lá, Richard. Olha lá, Richard. Olha lá, Richard. Ih, da Jean. Ih, da Jean, deu errado. Vamos levar assim. Corre. Vai. Corre. Eita, mãe. Chegamos. Quebrou, mas deu pra gente chegar em casa. Tá vendo que coisa boa? Ainda bem que deu. Ainda bem que deu. Olha a chave.